Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Letícia e sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. O vídeo de hoje é vídeo de recebidos, eu tô muito feliz. O que eu resolvi fazer pra vocês? Como andam chegando algumas coisas aqui bem legais pra mim, eu ando recebendo alguns presentes, algumas coisas de empresa, então eu resolvi juntar tudo num vídeo só pra poder fazer o vídeo pra vocês, porque senão vai ficar um vídeo e aí um outro, fica uma coisa muito separada. Eu acho mais legal, né, eu juntar todas as pecinhas e aí mostrar pra vocês o que que tá chegando aqui em casa. Não reparem, eu estou sem maquiagem, sem nada, acabei de chegar do correio, eu fui buscar um mimo que a minha amiga Cláudia Ramirez enviou pra mim, né, e eu queria agradecer muito, Cláudia, muito obrigada pelos presentes, tá? Eu tô super curiosa, sei que são tudo coisas pra mim trabalhar, que eu amo, e eu já vou começar abrindo, então vai ser o meu primeiro recebido desse vídeo, é o da Cláudia. O próximo que vocês verão vão ser em outro ambiente, em outro dia, mas eu acho que vai ficar legal e aí vocês comentam aqui embaixo pra ver o que vocês acharam, pra ver se as próximas vezes eu faço o mesmo vídeo, tá bom? Essa é a caixona, olha a caixona que a Cláudia me enviou. Cláudia Ramirez, ela tem um canal aqui de biscoito no YouTube, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, no box de informações, tá bom? Pra vocês irem lá e conhecerem. Amém! Amiga, sua louca, é muita coisa! Gente, olha que caixa recheada! Cláudia, obrigado, meu amor, obrigado, eu amo, gente, coisas pra trabalhar, adoro! Cola de silicone, gente, que legal! Que bacana! Olha isso! Olha, uma caixa! Cara, eu vou ter muito trabalho agora! E com qualidade, né, gente? Porque com a Tecbond, eu já uso a Tecbond, Cláudia, obrigado mesmo, adorei! Nossa, amei, amei! Olha, recheado! Isso daqui é tudo de bom! Adoro, adoro, adoro essa cola universal! Ela cola muito, 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 obrigado! Olha o que que veio! Uma massa Fox, massa de biscuit, nunca é demais, né, gente? Muito bom de biscuitar! Veio a cola, cola branca, PVA, também da Tecbond. Olha quantas colas de silicone! Olha! Veio em geral, a Tecbond também, uso bastante pro acabamento das minhas peças em biscuit, muito bom! E essa daqui, que legal, que eu ainda não conhecia, cola, cola para... é cola de silicone! Cola de silicone, serve pra várias coisas também da Fox! Meu Deus do céu! Bom, gente, estou no paraíso! Bom, eu gostaria muito de agradecer, Cláudia, obrigada mesmo! Adorei as coisas que você enviou pra mim, os mimos que você me enviou e com certeza vou aproveitar tudo! Porque tudo que vem aqui eu uso de verdade, gente! Como prometido, eu vim aqui trazer mais um recebido do correio e dessa vez da Espelho Arte Cristal, que é nossa parceira antiga aqui já do canal, né? Vocês que conhecem já sabem, então não esquece de ir lá no Espelho Arte Cristal. Eu vou deixar o link dela também aqui embaixo no box de informações. E esses aqui são os meus recebidos lá da Espelho Arte Cristal. Esse daqui eu uso bastante. Esse daqui é o espelhinho micro. Eu recebi também esse outro aqui que eu tô amando, 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 amando. Ele é muito legal pra fazer também anéis de guardanapo, dá um efeito super bonito. Então eu vou deixar os links aqui do lado no card pra você ir lá e ver tudo que eu tô falando, que tem vídeo ensinando tudo aqui com os espelhinhos da Espelho Arte Cristal, tá bom? E pra finalizar, uma coisa que eu amo muito que a Espelho Arte Cristal tá vendendo agora, que é super novidade. Eu já compartilhei lá na minha fanpage, no Facebook também e no Instagram. Então se você não me segue, começa a me seguir lá, que todas as novidades eu tô sempre colocando lá pra vocês, tá? Eles estão vendendo agora essas meia pérolas, que é muito bom e dá pra fazer coisas lindas. Eu amei. Com certeza vai ter muito DIY pra vocês aí, tá bom? Porque agora essa aqui tem outro vídeo de recebido. E eu tô vindo agora novamente do correio e com um recebidos muito especial, que é a mais novo parceira aqui do canal. Se você me segue lá no Instagram, você viu que eu postei lá essa semana. Então acho que eu deixei vocês um pouquinho curiosos, né? Mas é muito bom, eu amo isso aqui. Vou abrir logo, né, pra vocês descobrirem o que que é. Olha, gente! Olha da onde é. Contact! Isso mesmo, a nova parceira aqui do canal. Então todo mês vai ter bastante novidade aqui pra vocês com o adesivo Contact. E aproveita e manda sugestão aqui pra mim, porque eu adoro. Então se der pra fazer a sua sugestão, com certeza eu vou fazer, eu vou inventar alguma coisa, né? Eu pedi essa cor aqui que é um tom cobre, né? Que é bem bonito. E eu pedi também esse azulejo aqui, que é um azulejo português. Eu acho bem legal. Vou fazer alguma coisa bem bacana pra vocês aí. Vou tentar fazer alguma coisa diferente também. Bom, é isso. Eu tô super feliz com essa nova parceria do canal. E eu vou deixar o link da Contact e a fanpage também aqui embaixo no box de informações, junto com todos os outros recebidos, pra você entrar lá e conhecer, se é que você não conhece ainda, tá bom? Esse é um produto de muita qualidade, gente. Com certeza. Quem não conhece aqui, né? Contact é vida, né? Então vamos lá pro próximo recebido. Bom, gente, tô aqui com a última caixa desse vídeo, com o meu último recebido. E essa é uma caixa bem grande que eu recebi da Cisalândia, que é uma empresa lá da Bahia de cordas. Então vocês já sabem que vai ter um vídeo muito especial aqui, diferente pro canal. E eu tô super feliz. Eu queria agradecer muito a Cisalândia por ter me enviado essas cordas. Eu amei! Eu amo cordas de Cisal. Muito obrigada, viu? E eu vou deixar o site deles aqui embaixo também, no box de informações, pra vocês irem lá conferir quais os produtos que eles trabalham. Eles trabalham com produtos para empresas. Mas se você tem dificuldade de encontrar aí na sua cidade o Cisal, é só falar com o pessoal que você conhece aí e indicar, gente. Vai lá no Cisalândia. Tem cordas de tudo quanto é jeito. E principalmente o Cisal. Então você indica pra aquele moço do material de construção, pra aquela vendinha que ainda não tem, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Pai de papi abrir, porque eu tô doida pra ver essas cordas maravilhosas. E tô cheia de ideia. Gente, que legal. Essa daqui... Ai, meu Deus. Acho que essa daqui é de 6 milímetros. E essa daqui é de 8 milímetros. Que maneiro! E esse daqui, esse daqui, é aquele fininho que a gente usa muito, sabe? Que a gente usa bastante pra fazer todos os tipos de artesanato. Qualquer detalhezinho, né? Que a gente quer botar em algum enfeite. Fica super lindo. Gente, eu tô amando isso aqui. Amando! Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você tá achando. Se você gosta de assistir esses dias servidos. Que quando tiver chegando alguma coisinha por aqui, eu mostro pra vocês. E se você quiser mandar alguma coisa também pra cá, é só você ir aí embaixo no box de informação que tem a minha caixa postal, tá bom? Gente, eu fico muito grata a tudo que tem chegado por aqui. Muita coisa pra me trabalhar. Eu amo, 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 amo muito isso. E eu queria agradecer de coração a todas as empresas que têm me enviado. E as pessoas também que têm me enviado os mínimos. Que eu tenho amado muito. É um carinho enorme que eu sinto através de cada peça que chega aqui pra mim, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E beijo, beijo.